Ainda tem muito mais aqui na Tânia Decorações, uma loja que tá entrando pela primeira vez no Shopping Tour pra arrebentar. Gente, todos esses tapetes são uns que existem de qualidade, tá? São tapetes Tabacô, Nossa Senhora de Lourdes, São Paulo, J. Simão, tem tapetes importados no meio. E qualquer um, liso, estampado, alto relevo, do jeito que você quiser, desses que você tá vendo, tá custando R$19,95 do metro. Pô, é o que não falta, modelos, tamanhos, formatos, realmente tem muita variedade. Tá uma cortina? Antes eu vou vender pra você o fogo da cortina, que vai deixar ela mais bonita. Fogo pra cortina, olha, tem R$2,28 por R$3,00, tá custando R$19,80. Tem variedade em branco e bege, tá gente? Outros modelos de tapetes com preços especiais, cortinas prontas você encontra aqui, cortinas sob medida e sob encomenda você também pode fazer, tá? Essa cortina que o Marquinhos tá mostrando é uma cortina bem apropriada pra sala de estar, é a cortina europeia e a cortina romântica, tá? São dois modelos diferenciais, mas qualquer uma tá custando três parcelas de R$29,80. Elas têm três por R$2,80. A cortina em sané, a Marquinhos, não é que você tá ali do lado? É uma cortina toda em rendão, ródia, tem três por R$2,70, uma cortina em pregas, completinha, tá saindo três parcelas de R$15. E o legal é que as parcelas aqui são de acordo com a sua vontade. Você tem 15 dias pra escolher a melhor data de pagamento. Escolhendo, todos os pagamentos caem para o mesmo dia, coincidindo com o seu salário, enfim. Você vai fazer o que você quiser aqui na Tânia Decorações, que tá com as portas abertas pra te receber bem, com promoção até o próximo dia 8, domingo, aberta de 9 até 5, na Lindo Colasso, 476, São Miguel Paulista, O telefone é 297-2085 E na Flores do Piauí, número 75, Itaquera, em frente ao Bradesco. O telefone lá é 205-5000-00. Tânia Decorações.